Boa tarde, bom dia e boa noite pra você que está aqui de novo no nosso canal Muito obrigado pela presença, o meu nome é TH e estamos aqui para mais um vídeo Obviamente né TH, claro É o seguinte, fica comigo aqui até o final hein mano Que é o seguinte, essa é a nossa lista dos salves É um momento muito importante porque a gente vai conquistando os corações em vários hectares Por isso que o primeiro salve de hoje vai direto pro Brian Soares Você tá ficando doido véi, eu sei que você gosta desse salve, eu sei, eu sei Por isso que depois logo dele o salve vai direto pro João Gameplay Tá doido o maluco, é só gameplay avançadíssima e às vezes é pra se divertir Mas tem gente que joga sério, mesmo assim eu vou dar um salve pro Gá MC Então muito obrigado aí quebrada, tamo juntos na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis Você tá querendo me gastar de gordo irmão Escuto isso há 12 anos e minha mente tá blindada irmão Eu sou a Asput, é você o Morbit, tá ligado? Esse é o crime, por isso eu vou te matar e você morre no fio ou no fio Olha as ideias do gordão, esse gordão tá de marola Asputa Nobert, quem que f*** o Gordão tá querendo ganhar espanhola? Paral de graça, quem rima até amanhã? Ê Gordão, vá comprar o sutiã Meu parceiro, eu chego aqui, mando aqui no veneno Você que agasta game, vambora Não faça espanhol, é culpa pequena Faz o f***, desprovido de inteligência Por isso eu vou te mostrando que aqui Eu faço aqui na BK10 Olha as ideias aqui desse gordão Eu não gosto de pau pequeno Caralho, gordão, você gosta é dos grandão Ô, playboy Cadê as putz, é o canal de Niterói Viva Eu fecho com homofobia Tá ligado que eu sou pristareiro MC canal de Niterói Me festa a 12 que eu vou botar esse maconheiro Esse cruzeiro, para lá, meu parceiro Você não manja Tá ligado, meu parceiro Que hoje você vai jantar de sopa de cana Cortar uma banha pra mim Você acha lasanha delícia Que papo é esse? Quer matar maconheiro? Você tá fechado com os polícia Não passa nada, meu parceiro Que aqui você tá falando besteira Você não fala que levanta a perna Você não conhece o meu peito Ele falou que ele levanta a perna Levanta a plateia Eu sou o Junior MC Aê, Junior, eu vou roubar sua rima Rapaziada, faz barulho pra mim Se fudeu Se fudeu Eu te ganho na rima E te ganho no parceiro Rimas em 3, 2, 1, rima Chegou na rima Mandando um bom papo de escroto Eu vou falar a mesma coisa Que eu falei em fuchule Para de gozar com o pau dos outros Usando uma manjada Para meu parceiro Mando até cantadinha Vai tomar no cunurinho de jantilha Para de gozar com o pau dos outros Meu mano, vai se ver Você falou que você era Rasputso Eu sou Norbert Então acho que ele tá querendo gozar com o meu pau Que é você A rima decorada e rima pouco Não é Greg, meu verso é Grog Eu só rimo pra louco Aê, cê tá ligado meu mano Você não elabora, sabe qual é a nossa diferença? Eu sempre rimo na hora Cê sempre fala que é decorada no instrumental Rima pros louco Não te torna um Charlie Brown Aê, cê tá ligado Eu vou falar pra tu Eu rimo para a venenosa lá no céu azul Só que você se atrapalha Não é Charlie Brown, Charlie Charper Com mímica que eu ganho essa batalha E agora eu te espanco Cê perde desde a época que o filme era preto e branco Só que faltou a rima da mímica Cê quer ganhar aldeia, então tenta me imitar Já é Nem queria te bater muito Lutei pra mandra bem na instrumental Pra hoje um arrogante se tornar o principal Não vou te imitar Porque eu tenho minha trajetória E eu vou acabando com a sua história Terror da gastação Esse é o improvisado Nunca vou apelar Pra trocadilho forçado Terror da gastação Ele é o terror da gastação Tá de deboche Você só ficou famoso Por mamar o Orochi Aê E não vem início de me disse Quem disse que eu uso calcinha Eu sou uma mulher livre Tá ligando, mano, você fodeu Mano, cê fala até de calcinha Calcinha sua, sei que cê perdeu Aê, sinceramente Você é uma mulher livre Livre pra cacete Não usar calcinha sua, viu? O foda é não usar sabonete Aê 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 Aline, aqui na esquila Você até foi usar sabonete Mas cê perdeu no meio do axil Vai Quando vem que não passou Você ganhou muito sabonete Pra tudo amor e comprar Sala até sabão em pó Sabão em pó revolente Só que essa mina aqui se emociona Tá na caisila, eu tirei e achei Regsona nunca te abandona Aê Aqui eu vou além O sabonete tava perdido Toma pra você, pra você cheirar bem Regsona 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 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0. Mesmo que rende, não canta o que tem Tua quebra da longe até tá representada Mas cê vai voltar pra ela com a sua cara picada Aí, sinceramente, mano, eu venho do rima Mas o que mais vende aí no mundo que eu saiba é cocaína É, mas não sou eu que tô vendendo isso E quando eu pego um mic diferente, eu não sou omisso Não falo da boca, não falo do crime Eu vivo com o mic, se é com o sobe no ring Mas então pensa que o rico tá levado pra puma Vamos, vamos, vamos Mas então pensa comigo, tá ligado, manda abuso Nós vai mandando acima, quebra o pima por minuto Nós vai narrando aquele submuto Imagina o menor que vai alguém que deixa de brincadeira ganhar um mudo Na hora, cruzão, e você é espelho pra toda quebrada Mas eu vi falar um bagulho sobre sua caminhada Mandou levanta a mão, mandou deitar no chão Coriote, se é o crime ou bota de coisão Sabe o que é o coisão? Eu falei o coisão aí O coisão é você, história trágica Junta a vivência na favela, mas não dá uma senha básica sinceramente, eu sem essência. agora tudo bom por normal. eu campeão e lula na presidência. Realmente, eu não esperava isso de você, ganhou um nacional da rede punha que não aceita perder. Até o pelo reino é disciplina... isso aí é tudo porque você está perdendo em prima mina? Uéééééé.. Rua, Rua, Rua. Rua, 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 Rua. Rua, Rua, Rua. Rua, 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 Rua. Sinceramente eu sou eficaz Seja vai ver o que não peço eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamei de mina nenhuma Eu vim de Minas Gerais Claro, as minas são bem representadas na parada E você tá gaguejando aqui na sua improvisada Mas independente do que aconteça de tudo pra gente conhecer Hoje aprendi a anunciar um boss igual a você Essa é a ideologia Até porque eu falo Essa é a sinistria E você acha inteligente E você ganhou Red Bull, mas não é nacional Então, tranquilamente Nossa, filha da lima Até porque eu lia repazendo a lima E hoje você não vai aqui, cê tá Realmente eu tenho o título que é nacional E com a derrota essa mina se acostuma E você que tem o título Ah não, de prevenção da dinossia não ganhou pra nenhuma Bate se te bate com certeza e vai adiante Sabe qual o seu maior prêmio e batalha Seu eterno chaveirinho do drug E sinceramente, pode ter certeza que eu tô fazendo a frase Na verdade, cê nem é mais chaveirinho Porque sinceramente eu sempre preferi a aze Batalhar com o tanque novo e pra te bater Pelo vista, até o pai do Tio Estadeiro Mais visão do que você Você falou que eu não tenho história E de gente igual você O mundo tá cheia Prazer, a primeira mina que ganhou o tanque, o museu E também a aldeia Até porque você não tem que falar Porque a sua é cristalheira É, você tá repetindo uma mesma linda que eu mandei Então fica aí o caminho Fala da minha história Pra ele, ele é só bom Mas quando eu falo a sua Você quer ficar bravinho E se eu puder tirar E se eu puder tirar Quando eu chego pesado ele é fácil barulho Você trouxe panela na droguesada Só que é panela de pressão Vou te torrar sua feijulada Então a mulher não te serve Se a mulher é pesada e hoje é tal ou não o critério Por quê? Na casa dá até peca Vou tentar melhorar o lixo Para o impolo deixar pareca Você pode lidar com o zelinho e é cargão Essa vez é dele que chegou Uma galera mais tá lindando com a composição O negócio que cê não aguenta Ver e se arruma o pé Você parecia até meu polegar de boneco O que que adianta esse cara vim acelerar com o seu flowzinho cansado? Só que meu mano você tá ligado, você nessa gás Se eu colocar o pé no acelerador, você não me alcança nunca mais Eu só não entendi por que você rimou igual São Jorge nessa rinha Qual foi com esse flow de burguesinha? Aqui fazendo rima eu me irrito, sabe por que eu vou alcançar? Eu tô com chebete com nitro Tá ligado? Rima boa, pena que você é fraco Não conclui meu entendimento Pode vim com seu chebete Pode ter até 10 litros Meu irmão, segue em Deus E abençoe meus rolamentos Olha a diferença no improvisado O leozinho representa a SV e sem vergonha o seu estado Sem vergonha o seu estado Enquanto você vem agora você lamenta O leozinho é bom quando faz improvisado Pisando no museu, mas com sonho realizado O leozinho me avisa E não é você que para meus sonhos se realiza É, esse moleque é muito sequelado Cê é bom, cê é bom apenas quando tá calado Aí você chega na batalha e é claro não tá mandando Tudo bem, a ideia fria O Pelé também era bom calado E é profissional no que fazia O que vai ser pobre? Né, os meus sonhos Rima com argumento Não, aqui você não dá com dom Cê tá ligado mano, que hoje você vai é perder E nessa batalha cê não vai mais ser madrifer Eu não dou o som, né, os menino rima com argumento Eu dou o zoom, nem é assim pa achar o seu talento O que vai ser bom? Falou de opção sexual Aqui você tá é pagando mal Aí irmão, cê sabe eu falo pra vocês Tô falando aqui em cima se eu vem falar que não é gay Tudo bem, tudo bem, tudo bem, seu mané. Primeira vez na minha vida que eu paro de gostar de mulher nesse instante. Quebrada, vocês estão bem? Como é que vocês estão preparados para o vídeo de hoje? E aí, como é que tá na busca do álcool em gel aí? Caramba, eu quero espirrar, velho. Será que é corona? Vocês estão de máscara aí? Já teve aquela situação na família que você tava no churrasco lá e aí de repente você conta aquela história de infância, aquela história que marcou a sua vida e aí de repente toda a família começa a te dobrar. É, talvez não tenha acontecido, mas se aconteceu, esse é o tema do vídeo de hoje. MCs que ficaram hypados depois de batalha. Isso aconteceu com vários aí que eu conheço e aconteceu um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho com esse MC que você fala. Quem lembra aí do Speedflow ser bom, porém com a língua presa? Alguém lembra dessa aí? Mas se lembrar, deixa nos comentários. Todo dia tem vídeo aqui, todo dia. Dá aquele like pra gente conseguir bater um milhão, certo meus amigos? Vamos de vídeo que o bagulho tá muito doido e poucas ideias.